Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. E aí, tudo certo? Tudo certo, cara. Que episódio? Que episódio. Episódio rápido, mas com muito conteúdo. O Bruno manja demais. E os temas que a gente tratou hoje, né? A avaliação dele do que aconteceu na eleição, desempenho do Bolsonaro, avaliação das instituições brasileiras, os nossos famosos amigos togados e outros, democracia, como é que funciona o Estado brasileiro, caminhos para o Brasil mudar e muito mais. Exatamente. Para quem não conhece o Bruno, o Bruno Garschagen é cientista político e autor dos bestsellers. Sellers. Pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, de 2015. E direitos máximos e deveres mínimos, o festival de privilégios que assola o Brasil, de 2018. Dois excelentes livros. O Bruno escreve muito bem e fala muito bem. Ouçam esse episódio e aproveitem o máximo. É isso aí. E caso você tenha um negócio no Brasil ou queira construir o seu negócio, utilize a DBI Contabilidade e a Contabilidade do Tapa, que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. É só vocês procurarem eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram, arroba dbicontabilidade. E eles têm quatro meses de extensão de honorários para aqueles clientes que vierem através do Tapa, além de abertura gratuita da empresa. Exatamente. E quer participar da comunidade mais livre da internet? A comunidade do Tapa da Mãe Invisível lá no nosso Discord? Acesse apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível, faça uma contribuição mensal e receba o convite para entrar nessa comunidade, onde a gente passa a semana discutindo sobre vários assuntos. Você tem críticas sobre este episódio, quer fazer diretamente para nós, ou opiniões sobre os episódios, sobre todos os nossos episódios. Tem um canal específico para que a gente discute os nossos conteúdos que nós geramos. Tem tantos outros assuntos para a gente conversar por lá. Entre no nosso Discord, conheça aquele pessoal sensacional que está lá com a gente e faça parte dessa comunidade. Isso é, a nossa cidade privada, né, Júlio? Exatamente, cidade online. É, isso aí. Então, pessoal, avalia o nosso podcast e bora para o episódio. Bora. Muito bem, Bruno. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Hoje de manhã, que nem no episódio anterior que a gente gravou contigo, eu tive uma manhã de Garchag, eu ouvi várias entrevistas tuas em locais diferentes. Inclusive, eu ouvi a nossa. E eu queria primeiro te parabenizar pelo trabalho que tenho feito. É, sim, é muito legal a gente acompanhar nas redes. E quem não conhece o Bruno Garchag, duvido, né, na nossa audiência. Quem não conheça, mas que trabalho sensacional. Explicando os temas da política que a gente vai entrar hoje no episódio. Então, para começar, Bruno, já que estamos aqui gravando no final de dezembro, terminando um governo, preste a assumir outro. Nos diz aí, qual é a tua expectativa e qual é a tua avaliação desse final de governo do Bolsonaro? Bom, a expectativa para o próximo governo é a mais baixa possível. Então, se eventualmente acontecer algo positivo, eu não serei... É isso que vai ser a surpresa. É, porque essa primeira vai ser a surpresa, né? Mas nada que provavelmente vai deixar ninguém de bom senso empolgado. Mas serão quatro anos, assim, de sempre uma expectativa de que tudo pode piorar. Mas, principalmente, eu acho que o mais importante nesse momento, e não é nem esperar até a posse, mas o que eu acho mais importante é que se pense em soluções alternativas e formas de se opor ao próximo governo. Porque a gente ficar só lamentando e com baixa expectativa, e não sei o que, não vai adiantar nada. A gente vai repetir o erro fundamental de, basicamente, boa parte da nossa história republicana quando se refere à participação da sociedade. Então, o mais importante nesse momento é avaliar que tipo de governo vai ser construído ao longo dos próximos anos. Mas eu acho que o principal é isso, a gente pensar em soluções de que maneira se pode construir algo sólido fora do governo federal, enfim, porque está ocupado por esse pessoal, mas na política daqueles partidos políticos que não estão alinhados ao PT e da parte da sociedade pressionar, obviamente, os políticos, mas construir todo aquele arranjo dentro da sociedade que permite não só desenvolver algo robusto, algo sólido e proteger a sociedade da política, mas também encontrar mecanismos de construir algo o que depois se manifesta na política. O que eu quero dizer com isso? Dentro da igreja, para quem, obviamente, professe alguma fé e esteja vinculado a alguma religião, nos movimentos sociais, nas associações de bairros, nos sindicatos, nas ONGs, nos institutos, na imprensa, tudo aquilo que pode ser feito e que não está sendo feito ou não está sendo feito na dimensão ou na qualidade que deveria, tudo isso é o que precisa ser feito. E tudo isso dá trabalho. E como ninguém, até ontem, se preocupava com a política e muita gente não quer ter trabalho, acaba só ficando naquela atitude passiva de reclamar que as coisas não acontecem. Ou depositar, ou quase exclusivamente, a esperança na política. E, obviamente, isso vai levar à desilusão e, depois, a um alinhamento. Porque, se você deposita a fé especificamente nos políticos, vai ficar com aquela postura derrotista e vitimista. Ah, o Congresso está vendido. Ah, o Centrão não sei o quê. Ah, isso já está com cartas marcadas. Ah, o Brasil vai virar Venezuela. Então, voltando aqui ao ponto fundamental, o momento é refletir sobre o que aconteceu e encontrar formas de participação mesmo dentro da sociedade para ir construindo um trabalho sólido, robusto e alternativo a esse grupo que entrou no poder e a esse grupo que tem uma influência muito grande em vários ambientes e, em muitos deles, basicamente um domínio total, seja na academia, seja nas associações de moradores e sindicatos. É preciso fazer esse trabalho para que haja, de fato, uma alternativa. Sem isso, a gente vai ficar no mesmo rame-rame de sempre, vitimista e derrotista. Muito bem, eu concordo, mas eu tenho muitas dúvidas de como é que a gente consegue fazer a pessoa enorme lá, o cara que não se importa com a política, a não ser no momento que ele vai ter que votar no Bolsonaro no segundo turno para evitar o Lula. Como é que tu faz esse cara se envolver durante os quatro anos, não com a política partidária necessariamente, mas justamente com a construção de alternativas, de instituições da sociedade civil que vão conseguir se contrapor a um projeto que é totalmente contrário àquilo que nós entendemos como algo de uma sociedade livre. Eu tenho vários amigos que ganham dinheiro, têm uma vida boa, e eles chegam na hora da eleição, eles dizem, que absurdo, elegeu o PT, terminou a eleição, eles estão tudo reclamando, mas não estão fazendo nada de diferente em relação à sociedade que eles faziam antes. Como é que tu acordas essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa a ser feita, no meu caso individual, eu fazer. Porque tem uma coisa, o exemplo arrasta, quer dizer, é uma frase bonita, virou um chavão, e muita gente repete e não segue, mas se eu não faço nada e fico só dizendo para o outro fazer, eu também não estou dando o exemplo. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é individualmente eu fazer alguma coisa. e eu estou falando, obviamente, para todos que nos ouvem. E fazer alguma coisa tem que ser na dimensão, na vocação, no talento e na área que atua. Então, eu sou professor, sou cientista político, eu não quero entrar na política formal. Então, não espere de mim ser candidato a qualquer coisa, mas eu, com o meu trabalho, eu posso sim fazer uma, eu posso me unir em reuniões com políticos ou aqueles que querem entrar na vida política e ajudar na dimensão daquilo que eu posso ajudar, com conhecimento, pensando em estratégias comuns. Eu posso ajudar também escrevendo mais livros, fazendo meus cursos, dando aula, fazendo o trabalho que eu faço nas redes sociais. Então, o exemplo começa, quer dizer, o trabalho começa a partir de uma decisão individual de fazer as coisas. E eu acho que tem um segundo trabalho além de fazer, que é você incentivar quem está ao seu lado. Nas redes sociais a coisa fica muito difusa, obviamente que o efeito positivo pode ser potencializado, mas se eu não converso com a minha família, com meus amigos, se eu não incentivo, estimulo quem está do meu lado, eu também não posso achar que só fazer rede social vai dar certo. Nessa coisa da política, principalmente, isso no fundo vale para tudo, desde os pais que reclamam que os filhos não leem e os pais também não leem e dentro de casa não tem nenhum livro. Quer dizer, como é que a criança ou adolescente vai por combustão intelectual em seu contânio ter qualquer tipo de incentivo para leitura se os pais não têm um livro dentro de casa. Entende? Então, assim, é fazer o trabalho de formiguinha. o problema da nossa cultura social e política é que nós temos um problema muito sério, nós brasileiros, e eu estou, obviamente, me incluindo nisso. A gente não sabia que um problema existia. A gente descobre o problema e a gente acha que, ao descobrir o problema de manhã, na hora do almoço esse problema pode ser resolvido. Então, é assim. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. o PT, para voltar agora ao poder com o Lula, eles começaram um trabalho lá em 1980. O Lula disputou várias eleições até se eleger em 2002. Então, assim, a partir da prisão do Lula, por exemplo, tudo que aconteceu na Lava Jato, escândalos de corrupção dentro do governo Lula, governo Dilma, tudo isso podia fazer com que Lula e o PT adotassem uma postura passiva, não, acabou para a gente, não tem jeito e tal. Cara, o que foi feito em termos de mobilização durante todos os dias que o Lula estava preso? O que o PT fez durante todo esse tempo? Logo após a eleição de 2018, eu escrevi um artigo para a Gazeta do Povo dizendo que o PT não estava morto. Acho que o título do artigo era justamente isso, o PT não está morto e alguma outra coisa. E se provou que não estava. Então, assim, quem não trabalha para construir algo sólido e só fica esperando alguém fazer, vai, no fundo, sofrer as consequências daqueles que estão fazendo alguma coisa. Então, cara, é pensar em alternativas e trabalhar. Não tem outra solução. O grande cientista, cientista político não, mas o grande pensador político do Brasil, um dos, chamado José Dirceu, falou, né, que tomar o poder é diferente de ganhar uma eleição, né? Lá, quando eles tomaram o baque do mensalão e tudo mais, estava todo mundo indo para a cadeia, ele deu uma entrevista e falou isso com um olhar de que ia conseguir fazer aquilo. Ele estava com um olhar de vitória. É um negócio interessante ver essa entrevista dele e eles chegaram, aparentemente, aparentemente, ao meu ver, eles parecem ter chegado com mais força que da primeira vez, porque eles estão com bem menos, bem menos necessidades de entregar alguns pontos-chave do governo que estão mantendo tudo no PT. Então, eles chegaram forte, eles chegaram com uma força que vamos ver o que vai ser esses próximos quatro anos. Estamos gravando aqui esse episódio, pessoal, no fim de dezembro. Quando vocês ouvirem no início de janeiro, o Lula já vai ter assumido, então, os ministérios, aparentemente, já estarão definidos no início de janeiro, eu espero. Então, algumas coisas a gente não vai conseguir tratar aqui, mas no estratégico, sim. E o que é essa outra alternativa? Porque a alternativa do PT, da esquerda, para mim, é bastante clara o que eles são, mas a alternativa do que nós somos, isso para mim não está muito claro. O que nós vamos botar no lugar dessa coisa que chegou ao poder? Porque lá no nosso episódio que nós gravamos, o 103, nós falamos muito sobre conservadorismo, a gente não falou muito da política do dia a dia, a gente falou sobre conservadorismo, tu nos explicou o que é o conservadorismo. Isso que está no Brasil hoje, em dezembro, Bolsonaro e que está no poder, é conservador? Essa alternativa ao PT é conservadorismo? Para ti? Do ponto de vista da política formal, não. O governo Bolsonaro nunca foi um governo conservador, o Bolsonaro nunca foi conservador. O Bolsonaro entrou numa janela de oportunidade histórica e conseguiu, naquele momento da eleição de 2018, reunir em torno de si várias insatisfações da sociedade brasileira. do ponto de vista da possibilidade eleitoral, o Bolsonaro era uma alternativa porque era um contraponto ao PT. Ponto. Isso eu estou falando de uma perspectiva conservadora. O que eu fiz durante esses quatro anos foi explicar o que era o conservadorismo, tentar demonstrar e fazer essa dissociação do que é o conservadorismo e do que não é o conservadorismo, como o Bolsonaro e o bolsonarismo. E eles não são conservadores, só fazer um adendo aqui, porque os elementos fundamentais que constituem o pensamento conservador, isso não faz parte do horizonte mental e nem de vida do Bolsonaro, do que ele defende politicamente, inclusive, e dos bolsonaristas. Então, aquela parte da prudência entendida como a prudência aristotélica, como sabedoria prática, o sexismo político, o organicismo, o tradicionalismo e todo um conjunto de elementos, de virtudes, a própria concepção de liberdade, a concepção de ordem, a concepção de ordem do Bolsonaro e dos seus apoiadores é uma concepção que funda a República, é uma concepção revolucionária, militar positivista, considerando o 15 de novembro como sendo a Revolução Brasileira. Aliás, esse é o tema da minha tese de doutorado que eu estou terminando agora. E, portanto, essas características que compõem o conservadorismo não estão presentes nem no discurso nem na prática política do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Pronto. Então, o que nós tivemos nesses quatro anos não foi conservadorismo. Quando se fala em construir alternativas, quer dizer, quem é conservador vai trabalhar, vai unir esforços para construir essa alternativa conservadora e essa alternativa conservadora, e falando, obviamente, insisto, da minha perspectiva, não é pensando em ter um candidato viável para 2026, é pensando o que pode ser feito agora para construir, de fato, primeiro, uma base na sociedade, não precisa ser grande, não precisa ser enorme, mas uma base na sociedade de pessoas que entendam o que é o conservadorismo, tanto naquilo que alguns autores chamam de disposição individual, e depois conservadorismo como posição política. Fazendo esse trabalho, esse trabalho cultural, paralelamente, ou junto com esse trabalho, é preciso fazer um trabalho de construção de alternativas políticas. E, assim, começar elegendo vereador conservador, prefeito conservador, deputado estadual, governador, eventualmente, até como balão de ensaio, pode lançar um candidato à presidência da República sabendo de antemão que esse candidato terá poucos votos. Não importa. A política se constrói ao longo de um tempo. Não dá para ter ilusão de que é possível construir uma candidatura conservadora agora que vá se eleger em 2026. Essa janela de oportunidade que o Bolsonaro conseguiu é uma janela única. Eu não acredito que essa janela será aberta nos próximos anos, no curto e médio prazo, para qualquer outro candidato que entre nessa disputa entre Bolsonaro e o próximo candidato do PT. Então, assim, trabalhar e pensar a curto prazo, o que pode ser feito a curto prazo em termos de construção de alternativas políticas a médio e longo prazo. Não tem outro caminho. Não tem solução fácil. é trabalho árduo o mais possível. Eu entendo, mas me parece assim... Eu vi uma entrevista tua, Bruno, que tu falou que não gosta da classificação esquerda e direita, porque são termos muito amplos, enfim, tu pode dar todas as explicações depois, mas eu... Na escolha política a gente tem que fazer uma escolha. Chega lá no segundo turno e tem que escolher ou o PT ou escolher o cara contrário ao PT. o que é o Bolsonaro? Se ele não é conservador, ele é de direita, o que é a direita? Como é que tu classifica o Bolsonaro? Porque ele tem que ter algum tipo de classificação, né? Eu entendi, militarista e tal, mas ele se diz um representante do conservadorismo, ele se disse liberal em algumas vezes, né? O que é exatamente o Bolsonaro? O Bolsonaro poucas vezes se qualificou como conservador, tá? E isso vem muito mais das pessoas que estão à volta dele, dos apoiadores propriamente dele. E eu acho que ele falou a palavra liberal muito mais vezes no seu discurso do que a palavra conservador. E nessa coisa da escolha política, quer dizer, imaginando um cenário em que haja de um lado dois concorrentes e você quer evitar que um vença, obviamente no segundo turno você tem que escolher para o outro, né? Só que assim, até aí tem o primeiro turno. Se você se exime de construir alternativas até esse primeiro turno, você está desistindo antes. Entende? Então assim, esse é um ponto. Segundo ponto, o que o Bolsonaro representa? A minha tese, quer dizer, a ideia que eu tenho é que ele reúne três posições ocorrentes políticas. Uma seria esse positivismo barra militarismo que inicia a República Brasileira, já uma versão, não é o positivismo puro do Augusto Conte, já é a versão abrasileirada e a versão autoritária castilhista. Então nós temos o Júlio de Castilho, que é uma figura fundamental na nossa história, que é gaúcho, e que saindo da vida acadêmica quase ninguém conhece. O Júlio de Castilhos é o sujeito que inventa essa ideia de república autoritária no Brasil, influenciado em parte por algumas ideias do Augusto Conte e ele é o sujeito que vai ser fundamental na vida política do Bosch de Medeiros e que vai ser fundamental na vida do Getúlio Vargas. Então assim, o Estado brasileiro ainda é varguista e o Vargas se torna quem foi por conta do Júlio de Castilhos. Então você tem na história do Brasil esse início da república que se você não entende quem foi Júlio de Castilhos você não entende todo o resto e não entende também Vargas. Bom, então eu acho que o Bolsonaro é uma mistura desse positivismo militarismo do Júlio de Castilhos junto com uma corrente que apoiou o Floriano Peixoto chamado Jacobinismo porque eram influenciados mesmo aquela ideia revolucionária francesa dos jacobinos franceses até o vocabulário político do Bolsonaro e dos seus apoiadores é muito parecido com esses jacobinos que eram apoiadores do Floriano Peixoto você não é patriota o suficiente porque você não é tão patriota quanto eu então portanto os patriotas não podem aqueles que não são patriotas não podem estar num posto de comando seja a presidência da república ou qualquer outro e só os patriotas têm que estar ocupar essa posição terceiro elemento que constitui essa cosmovisão do Bolsonaro que é o populismo mas não o populismo clássico mas essa versão do populismo do Steve Bannon que tem obviamente elementos desse populismo clássico como por exemplo esse antagonismo sempre criado entre uma elite um establishment corrupto que precisa ser derrubado e o populista entra nessa lacuna para ocupar esse mal representado por essas elites por esse establishment é aproveitar momentos de crise para poder se colocar como alternativa o que o Steve Bannon faz é incorporar elementos contemporâneos ao seu populismo e obviamente enquadrar esse populismo numa visão digamos assim a direita e quando você me pergunta a direita para encerrar minha resposta quer dizer eu não gosto de usar esse termo esquerda e direita porque justamente é muito amplo porque alguém no Brasil que se diga de direita ele não está definindo exatamente qual a posição política dele então eu posso me definir como sendo de direita e sendo um bolsonarista e eu posso me definir como sendo de direita sendo um conservador ou sendo um liberal o que há de comum entre um conservador um liberal e um bolsonarista talvez pautas comuns contra alguma coisa mas os fundamentos a visão de mundo a visão de liberdade por exemplo são perspectivas muito distintas entre esses três grupos para dar apenas três exemplos pessoal uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante está pensando em emigrar de país conheça a Emigrarme empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal Espanha Itália Brasil e Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino a empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana portuguesa espanhola dentre outras e também oferece suporte para abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso Para falar com a Emigrarme entre em contato através do Instagram arroba emigrar.me ou no nosso site tapadamãoinvisível.com.br barra emigrarme para pegar o whatsapp da empresa Voltamos ao nosso episódio Eu gosto muito de uma analogia que o Alexandre Stroviek da Multilaser do Rankings Políticos fez aqui no Tapa sobre a distinção entre liberais e libertários e tal e eu faria incluindo os conservadores de que nós estamos todos num trem esses trens estão indo para um lado e alguns vão parar antes do que os outros no caso extremo seria o libertário a narca capitalista que é destruir o Estado esse vai ser o último a parar o trem que é o trem de onde é que o Estado deve intervir ao meu ver me corrija então se eu estiver errado porque ao meu ver quem é de direita no Brasil ele tem alguns elementos em comum seja bolsonarista seja antibolsonarista que é a defesa ou até mesmo o centro a defesa do mínimo de direito de propriedade da ideia de que não é um Estado onipresente o que é a solução para o Brasil ou para o mundo então se tu é de centro um centro democrático um centro no Brasil ou mesmo neoliberal defende um mínimo de direito de propriedade e assim conforme mais extremas vai indo vai diminuindo a quantidade de intervenções aceitáveis por parte do Estado contra esse direito de propriedade eu não acho que isso seria uma boa maneira de contemporizar esses grupos diferentes que na prática eles têm todos algum nível de intervenção estatal que eles estão aceitando a mais ou a menos eu não acho que todo mundo esteja no mesmo trem e o que vai diferenciar um em outro é a estação que para eu não acho porque o trem um trem imaginado pelos conservadores certamente será um trem diferente dos revolucionários será diferente do trem de liberais a própria arquitetura do trem a forma como o trem é construído a forma como o trilho é construído e também o caminho que foi pavimentado para os trilhos serem colocados eu acho que não permita-me discordar dessa imagem porque eu acho que é uma imagem inexata eu acho que você pode até usar essa metáfora do trem em aspectos específicos por exemplo é preciso combater o partido X ou a proposta X que está no parlamento e aí vão entrar num vagão conservadores liberais para impedir aquele mal maior então você tem um alinhamento de interesse circunstancial para combater determinadas coisas ou até às vezes um objetivo comum para provar coisas que são positivas como a proteção do direito de propriedade por exemplo e a social democracia não coloca em causa o direito de propriedade então está a esquerda tá então se você colocar por exemplo essa imagem do trem é perigosa por causa disso você vai ter que colocar necessariamente grupos um grupo de esquerda como a social democracia europeia por exemplo que tinha aqui no Brasil o PSDB tinha porque o PSDB está meio morto eu gostei dessa tinha tem aí então eu acho que eu acho que a coisa se desenha por esse aspecto tá mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta porque a gente foi para a imagem do trem eu queria que tu comentasse o trem eu parei na estação não era isso mas o Brasil tem um pouquinho mais de problema além do que definição de lado político tem outros problemas que eu acho que são talvez mais raízes assim e eu acho que é interessante a gente ver como que nós pessoas que estamos hermanados em algumas pautas muito caras para nós como é que a gente pode atuar e qual é o caminho que poderia algo prescritivo aqui talvez possa fazer um descritivo também mas algo mais prescritivo sobre as instituições brasileiras assim porque para mim parece que elas são não não são instituições que vão gerar algo bom para o Brasil não são agregadoras não são construtoras de algo bom elas são parasitas totais vi de STF vi de a forma como os partidos tem se relacionado dentro do congresso com os caciques mandando muita força para cacique como é que a gente consegue rever coisas tão fundamentais fora o voto porque o voto é algo que a gente pode agir dentro da cultura e tudo mais mas mudanças desse nível a gente consegue agir? Bom consegue e cada questão vai ser vai exigir uma estratégia um instrumento de ação e vai levar tempos também diferentes não dá para ter ilusão de que você tem uma resposta para todos os problemas ou que basta adotar um conjunto de soluções que todo o resto se resolve não é assim uma instituição política é como uma arma de fogo ela pode ser usada para o bem e para o mal certo então são instrumentos neutros as instituições políticas no Brasil elas têm um problema de natureza e de origem porque como eu falei ainda são instituições varguistas então os incentivos internos que existem nessas instituições elas facilitam quem quer utilizar essas instituições para o mal ou de forma negativa para não ficar usando essa imagem do bem e do mal e mas o amor venceu agora o amor venceu e por outro lado essas instituições em razão da sua própria arquitetura interna elas dificultam aqueles que querem fazer um trabalho correto um trabalho positivo então qual seria a solução era mudar a arquitetura de cada instituição você só faz isso se você tiver a gente lá dentro para fazê-lo então por um lado você tem as regras que estão no âmbito de decisão e portanto de mudança do legislativo e você tem regras internas que dependem de quem esteja lá se você não tem pessoas imbuídas desse pensamento fazendo concurso público se tornando servidores públicos e fazendo esse trabalho de dentro você não vai ter mudança se você não tem na política pessoas imbuídas desse tipo de visão com poder para fazê-lo para atrapalhar alguém que queira piorar a situação também não adianta mas tudo no fundo passa por você fazer esse trabalho dentro da sociedade é porque assim o nosso desafio é tão grande que a gente tem que adotar um conjunto de medidas e soluções ao mesmo tempo então a gente sequer pode se dar ao luxo e dizer não vamos atacar esse problema primeiro não e é por essa razão que eu falei lá no início que todo o esforço todo o trabalho feito por pessoas de diferentes áreas esse trabalho é importante uma coisa que precisa ser feita desde já que essa direita digamos assim nunca fez ativismo judicial quantas vezes vocês leram ou viram na televisão o nome do Randolph Rodrigues entrando com alguma ação no Supremo para que o Supremo fizesse alguma coisa de interesse dele ou do partido dele ou para que o Supremo impedisse que alguma coisa fosse feita eu acho que é diário é capaz de ser diário que ele deve fazer isso ele deve ter alguém na equipe dele que faz isso todo dia pois é eu não lembro de nenhum político da direita aparecendo em qualquer tipo de meio de comunicação como tendo feito algum tipo de ação ajuizado alguma ação no Supremo pode até ser que tenha feito sabe e tenha sido negado só que isso não aparece e se é feito isso precisa aparecer isso precisa ser mostrado para que todo mundo que esteja na oposição utiliza esse instrumento então assim grupos de advogados para ajudar nesse processo tanto no âmbito municipal no âmbito estadual no âmbito federal então toda essa mobilização que depende da sociedade isso precisa ser feito insisto não tem é muito fácil dado o contexto e ainda mais o momento que nós estamos vivendo com o presidente do TSE como presidente do TSE como ministro adotando uma série de medidas autoritárias já há muito tempo com o silêncio absurdo da OAB por exemplo é é muito difícil nesse momento com essa articulação entre o novo o governo eleito e o congresso é muito difícil nesse momento fazer qualquer outra coisa que não seja assim apresentar um um zilhões de justificativas para não fazer nada assim o problema está aí cara sim tem várias coisas ah agora a partir do momento que a gente começa com essa atitude olha veja bem você está dizendo isso mas tem eu sei que tem quer dizer assim é eu faço parte de um grupo dentro da sociedade que está a todo momento vendo e pensando os problemas que existem então qualquer um que chega para mim seja na rede social seja em qualquer outro ambiente diz ah Bruno se você está dizendo aí para trabalhar e tal mas esse mais eu já pensei então qual é a sua justificativa para não fazer o STF não sei o que isso não sei o que a censura não sei das quantas aí eu eu complemento olha mas tem isso e vou dando uma série de problemas que existem e que podem dificultar agora se isso se esse conjunto de problemas for o necessário para eu desistir aí não tem nem conversa possível quer dizer eu fecho a minha rede social vou cuidar da minha vida vou fazer outras coisas que não estar nessa trincheira política tentando construir alternativas que é outra coisa também que a gente precisa aprender essa coisa de só fazer oposição só ser oposição a algo e nunca pensar em construir algo é um problema muito sério e assim e quem se diz conservador e entra nisso não é conservador uma das bases do conservadorismo é você construir alguma coisa positiva essa coisa da reação do conservador é algo que emerge quando aquilo que o conservador preza e ama está em perigo isso não pode ser a motivação de vida assim como não pode ser a motivação de vida encontrar justificativas porque só vê os problemas eu sei que a gente é treinado para isso nós brasileiros desde criança seja em casa na escola na rua a gente aprende a odiar o Brasil a gente aprende a desconhecer o Brasil a gente aprende a sequer ter capacidade para reconhecer aquilo que a gente tem de bom e quando a gente se depara com um problema de natureza política que escapa do nosso microcosmo de atuação aí esse treinamento ele se revela de forma assim absurda nessa postura vitimista e derrotista mas é preciso mudar isso porque se não nada será mudado nada será construído mas o o bril a motivação das pessoas é dado pelo pelo que elas estão enxergando de possibilidades você está vendo que o teu time está com chance te ganhar enfim que tu pode contribuir de alguma maneira e vai ajudar aquele time a levar vitória é uma coisa outra coisa é tu ver a mídia está toda de um lado o STF está todo de um lado o governo agora o executivo foi tomado pela mesma máfia anterior o legislativo não consegue fazer absolutamente nada que preste para em termos de estruturais para defender o cidadão médio então tu olha tudo isso bom qualquer pessoa com meio neurônio no Brasil já pensou pelo menos uma vez vou embora ou talvez vou ficar mas vou ficar com um olho talvez de ir embora é meio que natural né Bruno as pessoas quererem se preocupar antes consigo mesmo eu vou primeiro preocupar com a minha vida de o que eu posso fazer para me proteger do que com esse esse todo que eu teria que lutar contra e é tão grande somos tão poucos tu entende que é natural essa desmotivação e isso retroalimenta o ciclo de vitimismo e derrota eu não sei se é natural mas é compreensível o fato de ser compreensível não quer dizer que seja certo e esse é um é um problema dos diabos porque a gente sequer aqui no Brasil a gente tem uma a gente já teve tá é porque isso foi perdido uma cultura comunitária então ninguém quer saber o que está acontecendo da calçada para fora de casa quem tem dinheiro e tem apartamento por exemplo se recusa a participar de reunião de condomínio essa pessoa sequer está preocupada com aquilo que é de propriedade dela né então essa coisa da participação quando um grupo da sociedade decide participar e fazer um trabalho estratégico e eficiente assume o poder agora é assim é compreensível que essas pessoas se preocupem se preocupem com as suas próprias vidas mas é uma atitude também meio burra porque se preocupar com a sua própria vida é se fechar em si mesma e não ter sequer quem esteja do seu lado na trincheira é há uma crítica muito comum né dos liberais em relação a empresários ou grupos empresariais que fazem lobby só para se protegerem ou protegerem o seu segmento seja pedindo subsídio seja pedindo qualquer outro tipo de coisa né por essa ótica também seria aceitável que os empresários se comportassem desse jeito afinal o governo brasileiro sempre foi intervencionista agora é uma atitude de burra porque assim todas as vezes que um empresário consegue alguma coisa para a sua própria empresa ou para o seu segmento falando aí em termos de associações de classe ou de sindicatos ele cria um problema econômico para todas as outras todos os outros segmentos que não foram beneficiados a lógica que nós temos que fazer como indivíduos e sociedade é uma lógica que precede isso porque assim se não há uma preocupação claro a preocupação individual ela é natural tá ela é natural é a primeira reação que você tem afinal você você é você você se preocupa com você e se preocupa com quem está à sua volta mas quando essa preocupação natural imediata reativa ela se fecha se fecha em si mesma e ela não dá o segundo passo que é se associar a quem está à sua volta seja na associação de moradores do seu bairro seja no seu condomínio seja em qualquer seja na igreja aí é burrice porque depois o que acontece é justamente isso que está acontecendo agora o que o governo Bolsonaro Bolsonaro e os bolsonaristas e aqui definindo os bolsonaristas como eu defino os bolsonaristas o apoiador acrítico e absoluto do presidente tudo que o presidente diz está certo tudo que ele faz está certo e vamos seguir aquilo que ele está dizendo e defendendo esse pra mim essa pra mim é a definição do bolsonarista tá e nem estou aqui fazendo juízo de valor então não estou usando o termo bolsonarista como a imprensa utiliza tentando ofendê-los não é uma descrição daquilo que eu acho que é o comportamento desse grupo que apoia o presidente dessa forma e aí só complementando a distinção nem todo apoiador do Bolsonaro ou aquele que votou no Bolsonaro é bolsonarista tá então também não dá pra dizer que todo mundo é bolsonarista não é isso bolsonarista é classificado segundo a definição que eu uso como esse apoiador acrítico e absoluto do Bolsonaro nem todo eleitor do Lula é petista nem todo eleitor do Lula é petista aliás a quantidade de pessoas que votou no Lula porque queria defenestrar o Bolsonaro nessa eleição foi uma enormidade gente que nunca votou no PT tá mas que cuja repulsa ao Bolsonaro era tão grande que fez com que desse o voto no Lula pra poder afastar o Bolsonaro então esse fenômeno aconteceu assim como muita gente que não votaria no Bolsonaro votou no segundo turno simplesmente pra impedir que o Lula fosse eleito isso explica muito a grande votação que o Bolsonaro teve no segundo turno votação maior aliás do que no primeiro uma pausa para um anúncio rápido está em dúvida de onde investir o seu dinheiro conheça a Propósito Capital empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual maior banco de investimentos da América Latina a Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser acessem tapa-damão-invisível .com.br barra Propósito para saber mais voltamos ao nosso episódio bom voltando aqui o ponto o que Bolsonaro e os bolsonaristas fizeram nesses quatro anos para impedir que a possibilidade de uma nova eleição do Lula e da volta do PT ao poder fosse uma realidade cara em termos de estratégia política sendo muito honesto o que eu vi esse pessoal fazendo dentro do governo e fora do governo foi construir pavimentar o caminho para que o Lula voltasse ao poder foi isso que eu vi os bolsonaristas atacaram desde a campanha de 2018 todo mundo que estava à direita e que não aderiu de forma submissa ao bolsonarismo ao Bolsonaro direita limpinha isentão todas essas merdas e imbecilidades que esse pessoal fez e aí depois que o Bolsonaro perde vem esse mesmo pessoal dizer que a culpa é dos isentões da direita limpinha de quem estava naquele grupo numeroso que se absteve de votar porque esse pessoal não assume a responsabilidade de nada o Bolsonaro passou quatro anos não assumindo a responsabilidade de absolutamente nada daquilo que errou assim como os bolsonaristas então assim como é que se constrói a alternativa negando a realidade e construindo e destruindo algo que pode ser feito destruíram pontes só o parede para tu perguntar mas isso é a coisa que eu mais fiquei paz ele perdeu para o Lula e daí eu ouvi de Bolsonaro dizendo não ele não errou o Bolsonaro fez nada de errado a culpa foi o cara perdeu para o ex-presidiário e a culpa não é dele a culpa é do outro pelo amor de Deus mas tem diferença a delegação de responsabilidade completa que poderia ser também uma definição do bolsonarismo tentando jogar um pouco sendo um advogado diabo aqui sendo um advogado da democracia desculpa piada mas o a democracia não é isso a democracia não é tu gerar um cara que é messiânico para pegar essa gente essa gente do eleitor médio que está desconectada e ela ir atrás dele porque eu sei que não dá para jogar com as armas erradas não dá para usar uma arma imoral em qualquer jogo que eu vá jogar eu não vou jogar fora das regras mas a esquerda faz isso é algo desleal eles pegam botam o Lula num patamar magnífico lindo ele nunca erra tudo o que ele faz é magnífico ele não admite nunca nenhum erro estamos há há 30 anos convivendo com o Lula na vida pública mais do que isso e ele nunca errou de acordo com quem está do lado dele então aparentemente os bolsonaristas esses caras que veem Bolsonaro como algo Lula só que invertido fazem essa mesma estratégia porque aparentemente é essa estratégia que funciona na democracia não tem como jogar um jogo limpo aparentemente tem que ser esse jogo podre eu vejo isso ou estou vendo alguma coisa errada bom primeiro o primeiro problema dessa discussão assim vamos definir democracia como se de uma perspectiva libertária você vai usar a concepção de democracia do Frank Karsten e do seu do autor do livro para além da democracia ou as concepções de democracia do Rothbard não sei o que tudo bem aí você tem uma uma ideia negativa da democracia se você pegar esses autores mais conhecidos teóricos da democracia como Robert Dow como talvez o principal autor hoje que esteja vivo que é o Larry Diamond que tem várias obras sobre a democracia a democracia é um instrumento que você vai e um instrumento que tem a liberdade no seu alicerce agora instrumento é o teu negócio é quem está operando o instrumento o instrumento pode até ser desenhado para que a liberdade seja um dos seus fundamentos mas a liberdade pode ser usada nominalmente como retórica para adotar atitudes autoritárias a gente está vendo isso aí como presidente do TSE a gente está vendo aí um monte de gente usando a palavra liberdade da forma mais enfim elástica possível e muitas vezes contraditória pela própria ideia da liberdade então assim temos primeiro um problema conceitual que tipo de democracia essa figura que adota mídias autoritárias está defendendo o tipo de democracia os adversários estão defendendo mas assim voltando ao ao ponto da da sua pergunta é democracia é um negócio muito difícil também e democracia é um instrumento que é formas distintas de governo utilizam como um como se fosse uma como um instrumento mesmo como se fosse não como um instrumento para que essa forma de governo funcione os Estados Unidos não são uma democracia os Estados Unidos são uma república presidencialista que usam a democracia o Brasil é uma república federativa presidencialista que também usa a democracia e o termo que existe na constituição brasileira de 1988 por exemplo em alguns momentos não são muitos é estado democrático de direito não tem na nossa constituição dizendo nós somos uma democracia não tem isso então essa ideia também de falar só de democracia e não da forma de governo do regime de governo a gente acaba não discutindo e atacando o problema de origem porque muitas vezes o problema de origem não é exatamente a democracia é a forma de governo imaginemos a seguinte vamos usar continuar na metáfora do trem imaginemos que você tem um trem que foi construído para ser um trem movido a vapor e você bota um motor nesse trem esse trem vai funcionar de uma maneira diferente daquela para a qual foi projetado assim mesmo um trem que foi projetado para funcionar com o motor você muda ele para funcionar com o carvão pode ser que esse primeiro trem funcione o segundo e o trem dificilmente vai funcionar porque ele não tem todo o equipamento para fazer com que aquele carvão permita gerar energia para locomoção então democracia tem isso eu todas as vezes que eu falo de política de instituições no Brasil possíveis soluções eu sempre falo de possíveis soluções não para resolver o problema mas para minimizar os problemas existentes é possível resolver muita coisa mas o Brasil será aquilo que podemos ser do ponto de vista político eu acho que não porque essa nossa república presidencialista tem um problema de origem que é uma república revolucionária que foi construída para ser revolucionária e o Vargas desenha uma arquitetura institucional para que qualquer governo que entre ele seja facilitado beneficiado se for se for um governo revolucionário e seja impedido de trabalhar se não for um governo revolucionário ou se não for um governo que se acomode às regras das instituições então no fundo as discussões das quais eu participo é basicamente para minimizar problemas não é para solucionar o problema a república presidencialista para mim é um problema insolúvel bom então o que se faz se muda para onde vai ficar porque esse é esse é o drama né Bruno assim a gente tem uma vida só a vida vai passando tempo e a expectativa pô ficar no Brasil construir coisas construir negócios e blá 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 tudo que a gente quer fazer é dinamitado constantemente pelo processo político faz sentido ficar no país e tentar mudar isso nadar contra a corrente institucional contra o histórico contra o populismo é tanta coisa não é melhor juntar as coisas embora é deixa eu só fazer um complemento anterior porque está conectado essa resposta que eu vou dar que é o seguinte quando eu digo minimizar o problema e não resolvê-lo eu acho que muita coisa pode ser feita em termos de revogação de lei eliminação de instituições dentro da administração federal vários vários processos e decisões que podem ser feitas que podem ser feitos e fazer com que a política não seja o problema que é hoje e o governo não seja o problema que é hoje e aí a gente toca a nossa vida e independentemente de quem estiver no poder esse ele não tem muita capacidade para nos prejudicar eu acho que isso é possível ser feito não vai ser para amanhã é um processo é um processo que exige trabalho desde já e colocar as pessoas certas no lugar certo e a coisa pode melhorar bastante aí pulando para sua pergunta eu acho que essa coisa de sair do Brasil em razão da política dos problemas econômicos vai depender muito do que a pessoa faz do objetivo dessa pessoa e quem essa pessoa é eu tenho muita dificuldade para compreender uma pessoa que adora morar no Brasil que ama o Brasil que tem o seu negócio aqui que ama o Brasil apesar dessas merdas políticas e todas que ama o Brasil que tem sua família tem seu negócio que tem seus amigos que gosta genuinamente de morar na cidade onde mora e essa pessoa decide fugir do Brasil e o verbo é esse é fuga em razão disso tudo eu não consigo compreender a pessoa pode ter toda a justificativa eu já consigo compreender quando uma pessoa sofre algum tipo de violência sequestro assalto até mesmo um atentado sabe num assalto ou qualquer coisa enfrentou a morte essa pessoa foge em razão da violência isso eu consigo entender isso eu compreendo porque o medo de ser vítima de novo de violência é um negócio que só quem sofreu algum tipo de violência sente na pele o desespero que é eu não estou mais seguro aqui e aí nesse sentido e claro tem aqueles casos também de trabalhadores muito simples que num momento de crise econômica no Brasil decidem sair do país para tentar alguma coisa num outro país isso também eu compreendo uma pessoa que tem o seu negócio aqui estruturado e tal quer dizer é um outro exemplo aí já me já me trava um pouco a garganta porque eu fico sempre pensando assim essa pessoa teria todas as condições e recursos para fazer alguma coisa e ajudar e essa pessoa está se negando a fazer e está fugindo do país então essa essa hipótese cara eu enfim volta e meia no meu Instagram vem lá uma caixinha vem uma pergunta na caixinha você e Mariana não querem sair do Brasil com a isso ainda na campanha quer dizer a possibilidade do Lula ser eleito e depois a coisa só aumentou vocês não querem sair do Brasil não sei o que assim cara a gente tem um objetivo quer dizer a gente tem o nosso trabalho profissional os nossos cursos obviamente a gente quer vender o máximo possível a gente tem um negócio precisa sobreviver do nosso do nosso trabalho mas o a medula óssea do nosso trabalho é ajudar as pessoas se eu fuja do Brasil e continuo fazendo curso lá continuo falando do Brasil nas minhas redes sociais que exemplo que eu estou dando cara quer dizer imagina eu um soldado na primeira guerra mundial que foi muito mais sangrenta do que a segunda batalhas de campo sujeitos com aquelas com aquelas armas com uma faca na ponta aí o sujeito está ali antes da guerra vamos estar e se alista vai para a trincheira e quando a guerra começa ele sai da trincheira vai para casa e volta ou seja para a sua própria casa e fica distribuindo panfletos para ser enviado para o soldado que está na trincheira faz muito sentido e por essa razão a gente não tem no dia que eu e Mariano saímos do Brasil para morar fora e esse não é o nosso objetivo a Mariana adora o Brasil eu também gosto adoro morar em São Paulo no dia que a gente sair decidir sair não vai ser por conta disso vai ser por outras razões a gente quer morar num outro país pronto a gente tem um objetivo específico sei lá nossa filha que hoje está com quatro meses decide fazer a Universidade de Oxford adoraria morar com ela lá há quatro anos não exatamente com ela mas na cidade e ela lá morando mas por outras razões não vai ser porque o Lula foi eleito eu quero ajudar a construir uma alternativa aqui no Brasil eu quero estar nessa trincheira e ser covarde nessa hora eu acho que é inaceitável sabe boa eu moro fora mas eu acho que eu não me encaixei em nenhuma dessas tuas eu já morava fora eu já morei e voltei pra cá agora mas de fato tem bastante caso principalmente dentro do bolsonarismo de grandes líderes bolsonaristas que estão inflamando o sentimento revolucionário bolsonarista estando em suas casas em países fora dos Estados Unidos isso é isso é terrível isso é uma coisa que tem ocorrido muito do lado do bolsonarismo e isso não ocorre muito do lado do petismo esse meu exemplo foi daquela pessoa que está aqui e decide fugir depois que as coisas não deram certo sim sim quer dizer essa análise de quem já estava fora ela pode ser outra entendeu ela pode ser tão crítica quanto mas seria outra não estou pegando exatamente esse caso e no fundo todo mundo todo mundo sabe o que tem que fazer e o que não deve fazer sim e se mesmo assim faz está assumindo o risco é claro que é mais fácil você dizer certas coisas ou fazer certas coisas e falar certas coisas sobre o país você estando fora entendeu agora cada um precisa ser analisado de uma determinada maneira tentar botar fogo no país estando fora é um negócio que para mim é incompreensível não tentar fazer com que as coisas deem certo ou ter uma concepção torta do que é certo inflamando todo tipo de idiotice autoritária como o golpe militar por exemplo intervenção dos militares não sei o que isso é uma completa loucura por mais desolação e temor que um governo Lula possa provocar agora é assim a gente precisa sempre diante de um problema pensar na origem do problema e eu insisto o que foi feito nesses quatro anos para impedir a volta do PT por parte de quem estava no governo e por parte de quem estava fora do governo e se enquadra nesse bolsonarismo houve aliança houve uma tentativa de construir pontes com todas as pessoas que formam a direita para construir de fato uma alternativa sólida para que o Lula não fosse eleito mesmo solto não foi feito o contrário disso todas as pessoas que podiam ajudar foram atacadas foram ofendidas foram colocadas como traidoras a pátria e agora esse pessoal vem aqui dizer que a culpa é de quem não aderiu bovinamente aí não dá e tem uma coisa eu estou muito mais animado para brigar do que eu estava então serão quatro anos de um trabalho mais intenso da minha parte legal bacana pessoal uma pequena pausa no nosso episódio para um anúncio bitcoin é realmente finito vai continuar se valorizando no longo prazo para responder essas e muitas outras perguntas é que eu e Ramon Sarch fundamos a Concierge Bitcoin esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar armazenar e transferir de forma individual e segura explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em formar uma poupança para daqui a muito tempo seja para você mesmo ou para a sua família tem a cold card a melhor carteira de mercado que a gente trabalha no Concierge Bitcoin que é justamente para você fazer essa poupança para o longuíssimo prazo acesse tapadamanhoinvisivel.com.br barra BTC e saiba mais é isso aí pessoal voltamos para o nosso episódio nós temos aqui os nossos na nossa comunidade que nós criamos em torno do Tapa que é a nossa comunidade lá do Discord e aqueles que apoiam um pouco mais podem fazer uma pergunta para os nossos entrevistados e nós tivemos pessoal é muito teu fã aqui o Bruno e a gente recebeu muitas perguntas a gente selecionou algumas aqui tem a do Felipe Becholo Bruno lembro que comentaste que o risco de uma venezuelização no país era menor devido às diferenças na colonização dos países depois dos primeiros anúncios da equipe do Nine você segue pensando assim? Continuo pensando a nossa história é muito diferente da história das ex colônias espanholas por essa razão em momentos históricos muito graves nós não tivemos os problemas que os outros países estiveram o PT por mais que existam quadros dentro do PT que gostariam de transformar o Brasil numa Venezuela eu acho que estranhamente o Lula é obstáculo a essa turma como foi nos dois primeiros governos lembremos aqui a quantidade de gente que foi expulsa ou convidada a se retirar do PT durante o primeiro mandado do Lula nascimento do PSOL exatamente era a turma considerada mais radical cara o Haddad talvez fosse a escolha mais óbvia por parte do Lula porque o Lula precisa no Ministério da Fazenda futuro Ministério da Fazenda ele precisa de alguém que seja confiável para ele ou seja alguém que não o o traia alguém que não seja louco tipo a Dilma para não determinado momento da história começar a sequer ouvir o Lula e o Lula precisa precisava também de um político naquela naquela função alguém com capacidade de dialogar com a esquerda desde a esquerda chamar de socialistas desde socialistas mais aos menos radicais e que pudesse também sentar concentrão e conversar por último o Lula parece também não é segredo tem muita gente falando disso parece que o Lula está fazendo já construindo o caminho para que o Haddad seja o seu sucessor e lembremos aqui isso não sai do nada essa análise não é nova porque o Haddad foi o candidato na eleição de 2018 com uma expressiva votação então assim o Bolsonaro não ganhou no segundo turno de braçada não foi isso para o PT de forma geral e para o Lula de forma particular não é bom negócio que o Brasil se transforma numa Venezuela do ponto de vista econômico do ponto de vista político muito menos porque a gente precisa considerar algo que é muito importante e que essa visão derrotista e tudo mais acaba cegando um pouco a sociedade brasileira de hoje não é igual a sociedade brasileira de quando o Lula se elegeu em 2002 então já existe uma reação dentro da sociedade contra o PT contra inclusive o novo governo que o PT e o Lula jamais enfrentaram e dentro do parlamento inclusive mesmo nesse grupo do centrão que está sempre à venda independentemente de quem seja o presidente mesmo dentro desse grupo esse grupo já sabe que pode cobrar muito mais alto do que poderia em anos anteriores então eu não considero neste momento ainda a possibilidade de uma venezuelização do Brasil porque não interessa a Lula e ao PT que o Brasil se torne uma Venezuela isso não quer dizer que não serão quatro anos difíceis serão porque a ideia que o governo Lula tem de economia é uma ideia de expansão dos gastos públicos essa expansão tem que ser financiada de alguma maneira eles não vão reduzir o tamanho do Estado não vão fazer nada nesse sentido e aí vai dificultar como? por meio de inflação aumento de impostos tudo prejudica tudo torna a vida mais difícil no âmbito político o novo Congresso parte desse novo Congresso vai aderir parte desse novo Congresso vai se vender mas uma parte do Congresso vai ser uma oposição e uma oposição diferente daquela que o PT está acostumado de quando era governo e por menor que seja essa oposição essa oposição se fizer um trabalho bem feito usando o regimento interno ativismo judicial no STF essa oposição pode atrapalhar muito junto com essa sociedade dando apoio dando suporte muita coisa pode ser barrada muita coisa proposta pelo governo pode ser barrado por essa pressão da sociedade mesmo que numericamente o Congresso não tenha uma oposição tão robusta eu acho que enfim acabei me estendendo demais na resposta mas eu acho que é basicamente isso eu acho que hoje não há condições políticas para que aqueles grupos dentro do PT promovam uma venezuelização do Brasil estou gostando de ver o teu otimismo Bruno vamos torcer que esteja certo eu não sou otimista e nem sou otimista como um conservador muito do que eu diz é parte da realidade parte do que eu vejo como sendo aquilo que se constrói a partir daquilo que a gente tem é claro que em política tudo pode mudar eu não sou de fazer previsão essa coisa não faço nem previsão nem necromancia e assim mas tem que trabalhar não adianta também falar assim não vai ter venezuelização as coisas vão ser barradas e não tem ninguém fazendo nada aí meu amigo não adianta o sujeito não emagrece ninguém emagrece se não fizer dieta e exercício físico verdade otimismo eu digo mais em relação a percepção de que muitas pessoas tem em relação ao que vai acontecer de que vai ser uma catástrofe muito pior do que essa do que tu descreveu que é um cenário difícil mas eu vejo o pessoal que a gente convive muita gente está muito preocupada achando que vai acontecer uma catástrofe completa que vai acontecer Argentina e Venezuela em dois toques e é interessante ver que tu está dizendo que não é bem assim mas beleza achei mais uma perguntinha rápido devemos te liberar e o pessoal que mandou as outras perguntas sorry vai ficar para o episódio do ano que vem que o Bruno prometeu que vai fazer com mais tempo daí a gente tem uma pergunta de monarquia só que vai ficar para o próximo a pergunta do Luciano Bruno a maioria silenciosa tanto aqui quanto nos Estados Unidos na verdade é de esquerda ao contrário do que se pensava geralmente geralmente a maioria numa sociedade não é nem de esquerda nem de direita não tem uma posição política definida e vai decidir politicamente de acordo com o seu momento específico no ano da eleição ou próximo da eleição se a sua vida se ele acha se essa pessoa acha que a vida dela está melhor ou pior com aquele governante no poder e essa pessoa pode adotar posições à esquerda ou à direita por uma conveniência ou circunstância específica então os mapas eleitorais da maior parte dos países de estudos que são feitos por cientistas políticos com cálculos com métricas e tudo mais esses estudos há muito tempo mostram o seguinte quando você vai ver o desenho do mapa eleitoral depois de uma votação você tem nos extremos grupos parcelas da população 20, 30, 10% que votam num determinado partido ou num determinado candidato porque tem uma vinculação uma preferência ideológica pode ser partidos à esquerda socialistas conservadores etc depende da cultura política do país mas a maior parte da população a maior faixa dessa população na maior parte dos países são pessoas que não tem essa visão política ou essa posição política definida prévia definida e portanto a sua escolha política não depende se é o partido A se é o partido B ou se é o candidato daquele partido essas pessoas poderão ter votado num candidato socialista na eleição anterior e podem ter votado num candidato conservador ou um candidato fascista na eleição seguinte aliás isso nem é preciso ir muito fora do 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 Brasil na eleição de 2018 teve muita gente que votou no Bolsonaro que tinha votado na eleição de 2002 no Lula e teve muita gente que nesses quatro anos que 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 até nem votou na eleição de 2018 e que votou no PT nas eleições anteriores e que votou no Bolsonaro e a quantidade de pessoas que eu conheço que diz que minha mãe ou minha avó era lulista e agora bolsonarista que virou a tia do zap né compartilhando fake news o dia inteiro é um negócio extraordinário então é claro que esse é um caso diferente de alguém que votou num partido no outro não por uma conveniência circunstancial mas porque aderiu mesmo por simpatia carisma etc mas o grosso da população vota de acordo com a circunstância se por exemplo o governo Bolsonaro não tivesse se o Bolsonaro especificamente tivesse tido uma outra postura durante a pandemia a parcela desses eleitores que se absteve ou que votou contra o Bolsonaro votando no Lula talvez tivesse votado no Bolsonaro eu recebi no Instagram várias mensagens no direct é claro que isso não representa absolutamente nada em termos estatísticos mas dá uma ideia do que aconteceu muita gente que diz não vou votar no Bolsonaro pela forma como ele se comportou durante a pandemia isso eu acho que todo mundo tem alguém no seu círculo que falou isso eu tenho todo mundo que a gente fala diz que tem alguém que não foi por causa da pandemia a pandemia de fato veio para mostrar um Bolsonaro que não soube lidar num momento de crise eu sou o tipo de exemplo da pessoa que não tem nenhuma vinculação ideológica ou simpatia por um candidato x ou y mas que votou por um evento específico que pode ser a condição da economia ou pode ser a conduta durante uma pandemia que foi horrível e foi muito pesada pela grande mídia que detonou ele utilizou utilizou o fato para detonar ele então foi muito fácil bater no Bolsonaro naquela época então detonou a imagem dele quando você está cercado de adversários e inimigos incluindo a imprensa você não pode dar manchete para ele todos os dias para esse grupo não pode e é mais um erro e a estratégia do Ben não deu certo dessa vez não deu certo nem para o Ben exato a estratégia do Ben é gerar notícia pouco importa ser boa ou ruim mas durante a pandemia isso não funcionou é a piada que se faz em relação ao Maquiavel quer dizer o Maquiavel entra para a história como o autor do Príncipe o Manual para o Príncipe mas a vida dele foi cheia de erro quer dizer ele sequer conseguiu ao teorizar sobre como você acende ao poder resolveu o problema dele próprio Bruno estamos no avançar da hora aqui gostaria de conversar contigo mais muitas horas é sempre bom conversar contigo mas temos que ir gostaria de algumas considerações finais tuas e uma dica de livro se tu puder passar para nós sobre a pauta ou pode ser sobre um outro assunto qualquer muito bem bom obrigado mais uma vez pelo convite é sempre uma alegria participar do programa de vocês podem contar comigo ao longo do próximo ano será um ano bastante animado e de bastante trabalho bastante desafio eu vou sugerir aqui vamos ver eu vou sugerir aqui um livro que é um livro para a gente fazer uma reflexão de formas de fazer oposição que não seja essa loucura histórica do presidencialismo brasileiro que é por meio de golpe intervenção algum tipo de intervenção militar o livro se chama O Antigolpe é esse livro aqui dois autores Gene Sharp e Bruce Jenkins esse livro ele desenvolve uma tese é parte da tese ele chama de jiu-jitsu político ele diz que a reação que se deve haver contra projetos autoritários deve ser uma relação uma reação estratégica eficiente e também usando as os mecanismos que existem incluindo manifestações públicas mas nunca cair na tentação no equívoco de tentar reagir com autoritarismo a projetos autoritários e ele mostra que é possível fazer isso e dar exemplos históricos concretos de onde isso foi feito e que deu certo mas não pode ter preguiça de pensar e não pode ter preguiça de trabalhar baita dica boa para o momento mesmo então não tem nesse livro botar um celular em cima da cabeça e ficar fazendo essa chamão para chamar a atenção do general não tem isso eu tenho usar a roupa eu autorizo Bruno tá risada mas coitada daquela gente tá sendo feito boa parte delas tão sendo feitas de bobo ali pois é ou tá sendo enganada ou se deixou enganar mas essas pessoas também são pessoas que passado isso eu espero que essas pessoas coloquem a cabeça no lugar façam uma reflexão e se juntem a essa batalha fazendo a coisa certa estratégica eficiente pensando em médio e longo prazo maravilha ótimas dicas ótimo conteúdo sigam o Bruno Garchag em qual é o teu arroba Bruno arroba B Garchag no Instagram e o meu canal no YouTube também está voltando aos poucos que é o Bruno Garchag maravilha vão estar todos os links nas nossas show notes Bruno muitíssimo obrigado um ótimo 2020 ter essa pra todos nós e nos vemos no próximo ano fazer um episódio mais longo com muito mais conteúdo também muito obrigado pelo teu tempo obrigadíssimo fiquem com Deus abraço valeu abraço tchau tchau Legenda Adriana Zanotto